Desça a planta quieta, bicho! Que é, papi? Ajeita, ajeita! Vamos aí, Leonardo! Vamos começar um pedacinho, Leonardo! O que é que você laçou, papai? Bora, vamos começar um pedacinho, Leonardo! Preguiça, homem! Preguiça, pai! Ali, Leonardo, Naldo! Não vai longe! Meu Deus do céu! Ei! Gente, sabe onde é, senhor? Deixa eu me confessar aqui, papai! O padre não tá aí, não! Tá limpando a igreja, um pouco! Ah, meu Deus do céu! Papai, deixa eu fazer nada! Papai, deixa eu fazer nada! Tá bom demais que parou a chuva, né? Pera aí, papai, pera aí! Opa! O que é? O que é? É amigo meu, pai! É aqui! Eu faço mais, eu faço mais! O senhor tá? Tá bom! Tava bom! Tava bom! E aí, Leonardo? Vai em academia, hein? Tá bom, deixa ele bater no nome, Naldo! Você tava cansado pra vir pra cá, correr, quer jogar bola, Naldo? Deixa eu brincar na pala do cachorro! Deixa eu me xingar na bola! Vamos só um pedacinho ali, bater na bola! Bom, bom, bom! Você também, papai! Você não tava cansado, Naldo? Não, mas eu... Não dá bolacha pra comer mais pala do cachorro! Bora, Paulo! Tá agarrado e bolacha, Naldo! Você vai jogar bola na pala do cachorro! Tá agarrado, eu não sei mal o que é que passe com Naldo! Minha puta, Naldo! Não tem seu jeito, Naldo! Não tem mais jeito, Naldo! Quando eu diga você que ele tem um relacionamento com o pala do cachorro! Não dá bem com você, Naldo! Eu tava quieto em casa e soubesse que eu não tinha vindo pra cá! Fica aí só! Acredita! Acredita na verdade! Quando chega a novidade, eu só lembro dela! Ei, Leandro! Vai começar suas horas com o ano! Oi! Trouxido! Chegou bolsas, pochetes! Não, não! Acredita não! Chegou mesmo! Não! Vou agora! Olha esse papai apertadinho que eu venho já! Viu? Viu aqui, Leonardo! Cadê ele, Leonardo? Ximari, vamos ver feito um foguete! Deixa eu vir correndo! Eu trouxe uma coisa que você vai gostar! Eu já tô cansado de ver você com aquela mochila real de prefeitura! Mais homem! Couro italiano! Ai! Arrasou, viu, Leonardo? Caracinho! Menino! Tua cara! Ei! Leandro, isso é mais você! Quando tem novidade, você liga logo para mim! Só é cara! Vai para ele, Leonardo! Trezentos e vinte! Tem nada não, homem! Papai, depois você ajeita! Mas não diga papai não, que aqui as terras de vir... É da bolsa, não! Você só faz anotar! Entendei? Valeu, Leonardo! Esse placinho não ajeita! Isso é um irmão! É! É só um pai, ora irmão! Todo dia eu sou aqui... Papi! Ajeite sua voz, Leonardo! Foi, papai! E essa bolsa, Leonardo? É a minha, papai, que eu comprei para ir para o colégio! Comprou uma bolsa? É! Compre mulher! Isso é de mulher, não! Que de mulher é? E esse lacinho, Leonardo? É de homem com lacinho? Isso aqui foi de brinde que Leonardo me deu para botar para... Lá nas corras de Aline, nas corras dela! Ah, está certo! Está certo! Isso é fofoqueiro, né? Não! Papi! Ajeite sua voz, Leonardo! O que foi? Fui lá em Leonardo, papai! Mas eu quero Leonardo! Pensa o meu negócio lá! Apoi! Vai, meu filho! Vai! Está chorando por quê? Se é agente, não! Hoje eu faço para o cachorro carregar eu de lá de casa! Pronto! É a geografia! Diga lá que está cheio de gente, viu? É, geografia! Não vai não chegar mais não, não! Não! Está cheio de gente! Sua vez chega! Vai demorar! Vai demorar! Vai demorar! Vai demorar! Vou entender o que é que... É! Vem logo para cá! Vem! Vem! Espera aí, peraí! Espera aí, peraí! Espera aí, peraí! Espera aí! Eu estou sofrendo de amor, peraí! Você não está parindo não! Para o cachorrão, bota aí! Para o cachorrão! Para o cachorrão! Se você não vier me buscar, eu vou embora hoje! Para São Paulo! Só isso mesmo! Vou dar para entregar! Vai embora! Ué! vai, manda entregar você sabe o que é seu filho de amor? vai, vai nossa, chega, vai essa carta aqui vai ser hoje que eu vou fugir de casa, é a carta do meu sonho papi! o senhor entrega lá no correio viu, papai, para mim? tem que ser hoje, meu filho tem que ser agora, papai, que hoje eu estou feliz demais, papai essa hora na rua, não é que foi seu filho demais, ó bom dia, seu Juarez opa, doutor obrigado por ter vindo, rapaz é a mulher, doutor, a mulher está aí enjoada, vomitando direto, passa a noite doente, eu estou em tempo, tenho dedo com essa mulher, doutor, não sei mais o que é que faço não por isso que eu mandei chamar o senhor, tá com enjoo tá, sim senhor, já sei o que é, vou falar com ela vai lá, doutor, já sabe o que é meus parabéns, seu Juarez obrigado, doutor, não estou completando o ano não, a mulher que está doente parabéns, o senhor vai ser papai, rapaz papai, não tem condições não, doutor, eu uso camisinha direto, doutor, não tem condições não confesso para os outros usarem camisinha como é, doutor? está usando camisinha direto estou, sim senhor, direto, direto mas pode acontecer da camisinha se romper não tem condições não, doutor, nunca, doutor, nunca eu vou contar aqui uma história para o senhor certa vez um caçador famoso ele foi para a floresta caçar e ao invés dele colocar no bornó uma arma ele colocou o que? o guarda chuva ele foi para a floresta, quando ele chegou lá lá veio um urso correndo sim senhor ele pegou o guarda chuva, bem o urso caiu na hora ah doutor, mas esse ai foi alguém que atirou com fora doutor é a mesma coisa que eu estou achando dessa gravidez, tá bom? ahahahahahahaha ahahahah ee rapaz, ee rapaz? é para outra carreira? rapaz, vou na casa da namorada vou na casa da minha namorada, eu vou na minha namorada rapaz, me dê sério, já. Novinha novinha... bem novinha, cheirando a leite é demais bonita, a cor mais linda do mundo você é bem casado com o Creuza mulher boa é a de casa rapaz deixa comigo, eu vou embora, até mais vou lá, Creuza vou viajar a trabalho eu estou avechado Vou viajar a trabalho que eu só volto segunda-feira Olha, meu Deus Pois é, Creusa Peraí, peraí, peraí Deixa eu fazer uma oração Uma oração em vocês Senhor Deus Peço que leve meu marido e seja uma viagem tranquila Se por acaso eu chegar perto de outra mulher E me trair Que aquele negócio dele nunca mais se levanta Peço também, Senhor Deus Se ele se atrever a me trair Que ele morra por lá e nunca mais vem aqui Creusa, quer saber não, Creusa? Não vou mais não, desistir da viagem Pode ir, Caí Abenoração